Fala galerinha do youtube, boa tarde a todos, com vocês o Valdely Juni mais um vídeo, pessoal acabei de fazer o concerto aqui na casa de um cliente aqui no Jardim Botânico, o nosso amigo Chico, ele viu o nosso vídeo no youtube e nos solicitou que a gente fosse fazer o reparo da tv dele, é o típico de efeito de barramento de led, são daqueles modelos da ON50NU7100 vou mostrar aqui para vocês o modelo, o modelo é esse aí, o ON50NU7100, então foi trocado todos os leds, ele já estava com uma faixa escura aqui, troquei os leds, fiz a redução de corrente na fonte também, para o defeito não voltar com facilidade, troquei aqueles dois resistores, tirei os dois originais, botei os dois de 4R7, vou mostrar para vocês aqui, que é o resistor que eu uso, para esse defeito não voltar com facilidade, deixa eu só pegar aqui na minha bolsa, estou fazendo aqui ó, troquei, botei dois resistores desse aqui ó, 2 de 4R7, aí você abaixa a tensão dos leds e evita que o led queime novamente, beleza? que se só você trocar o led, ela queima novamente, tá? Então fica a dica aí, olha ficou perfeito aqui ó, não ficou nenhuma mancha, porque geralmente quando o cliente demora muito a consertar, acaba danificando o acrílico, aí nessa imagem inicial, nessa imagem azul, ela tende a ficar uma mancha, né? Mas essa daqui não ficou, porque o acrílico ainda estava bom, beleza pessoal? Então fica a dica, assim que der defeito, você já contata logo um técnico, para resolver seu problema, e vocês que forem do Rio de Janeiro, que quiser que a gente faça o serviço na sua, vou deixar meu número na descrição, no mais tá aí, perfeito, só não vou botar um canal aqui, para não dar direitos autorais, certo? Mas de resto, vocês já verem que tá perfeito. Então galera, se vocês estão gostando dos vídeos, já clica, compartilha, se inscreva no canal, dúvidas é só deixar nos comentários, que eu faço questão de estar ajudando a galera aí. Então, um forte abraço, e até o próximo vídeo.